O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pela importância do tema e pela proximidade do orçamento regional, abordará hoje, mais uma vez, aquilo que é a eventual aplicação das medidas de austeridade em cima dos funcionários públicos e dos beneficiários de prestações sociais, conforme ensaia já o PSD. Por outro lado, o Grupo Parlamentar do PS Madeira quer alertar para o facto do PSD Madeira ter vindo a lançar uma confusão geral junto da população, no sentido de tentar ir à boleia, sem ninguém perceber, de algumas medidas de austeridade da República e não todas, e apenas aquelas que afetam os funcionários públicos e as populações menos desfavorecidas. E eu quero realçar que aqui há uma enorme contradição do Presidente do Governo e, sobretudo, além da contradição, um ataque vil àquilo que é a autonomia da região, porque o Presidente do Governo já disse que ele não aprovava este orçamento, ele votava contra este orçamento, porque não concorda com as medidas de austeridade, mas não concorda com as medidas de austeridade em Lisboa e quer aplicá-las aqui na Madeira, junto e em cima dos funcionários públicos e dos mais desfavorecidos. Ora, esta contradição tem que ser sublinhada, o Presidente do Governo não pode ter duas ideias tão distintas para o mesmo assunto e, sobretudo, quando o assunto que prevalece, ou a ideia que prevalece, é atacar os funcionários públicos, atacar a classe média e atacar, sobretudo, aqueles que menos rendimentos têm e que são beneficiários de prestações sociais. O PSD já fez, aliás, isto com o PEC 2 e eu lembro isso porque passou mais ou menos despercebido. O PEC 2, o PSD Madeira, aplicou o aumento de impostos na região autónoma da Madeira. Ora, todos sabemos, não tinha que aplicar esse aumento de impostos. Os Açores têm hoje menos 25% de impostos do que nós, as famílias dos Açores pagam menos 25% de impostos do que nós, porque o Governo decidiu não aplicar aumentos de impostos. O Governo do PSD aplicou esses aumentos de impostos à custa, na sequência do PEC 2. Ora, o que o PSD está a fazer é aplicar medidas que são supostamente aplicáveis na República à custa daquilo que nós consideramos uma ideia trafulha do Governo do PSD, dizer que não pode fazer nada quanto à não aplicação dessas medidas. Isso não é verdade, é uma mentira que está a ser disseminada junto dos madeirenses. Mas, enfim, já todos sabemos destas fragilidades de argumentação do PSD relativamente à não aplicação das medidas que permitem o corte da despesa na Madeira, sobretudo a não aplicação das medidas que afetam funcionários públicos e pessoas, famílias mais desfavorecidas. Mas é preciso clarificar algo que nos parece absolutamente essencial. Nós consideramos que a aplicação das medidas de austeridade do lado das despesas relacionadas com o despesismo do Governo Regional, e eu explico já o que é que é isto, têm de ser ainda mais fortes do que aquelas que são apresentadas no Plano da República. E têm de ser mais fortes por duas razões fundamentais. Têm de ser mais fortes porque o despesismo da Madeira assume, do nosso ponto de vista, contornos que nós consideramos absolutamente oprescêndos e julgamos que o povo compreende o que estamos a dizer, e sobretudo uma segunda razão porque o Governo já perdeu 500 milhões de euros no quadro da discussão com a União Europeia por irresponsabilidade, já desviou 300 milhões de euros da lei de mais que nós não sabemos onde é que estão, e obviamente neste momento a única coisa que sabe fazer para resolver este desacerto do ponto de vista das receitas do Orçamento é penalizar os funcionários públicos e aqueles que são mais desfavorecidos. Ora, isto não pode ser. Nós queremos, obviamente, que o Orçamento esteja equilibrado, mas para isso é preciso penalizar quem tem de ser penalizado. E quem tem de ser penalizado é o despesismo da Administração Pública Regional. E portanto, em conclusão, nós discordamos radicalmente daquilo que o Governo do PSD pretende fazer, que é manter o despesismo e o desvario público à custa da redução da despesa pelo lado dos mais pobres, dos mais desfavorecidos e dos funcionários públicos. Nós não concordamos com isto e não vamos dar o avalo a uma decisão desta natureza. Mas, como todos sabem e é preciso que todos fiquem a saber, esta decisão depende de Alberto João Jardim e do Governo do PSD. Não depende mais de ninguém. Ou seja, se estas medidas de austeridade junto dos funcionários públicos, junto dos mais pobres e junto dos mais desfavorecidos forem aplicadas na Madeira, a decisão é do PSD e de Alberto João Jardim. Não é de mais ninguém, são eles que têm essa responsabilidade, são eles que governam. E por isso, em resumo, o PS considera que é preciso cortar na despesa, que não se deve cortar na despesa que afeta os funcionários públicos, que afeta os mais desfavorecidos, que afeta os beneficiários das proteções sociais, mas é preciso cortar naquele despesismo e no desperdício da Administração Pública Regional, nomeadamente em algumas matérias que posso exemplificar, como redução de chefias, nomeadas para a Administração Direta, redução drástica das transfecências financeiras para as empresas públicas, minimização de gerências das empresas públicas, redução categórica do volume de aquisição de bens e serviços, fim do parque automóvel para diretores regionais, a não ser para os casos devidamente justificados, redução de transfecências para a Assembleia Legislativa da Junta Autónoma da Madeira, suspensão de investimentos em curso que não representem benefícios sociais ou emprego, fusão de empresas e institutos públicos considerados inúteis. Este é só um exemplo da gordura que o Governo do PSD pode minimizar se aplicar medidas de austeridade ainda mais sérias e mais profundas do que aquelas que estão a ser aplicadas ou que poderão vir a ser aplicadas na região, na República. O que nós não admitimos, sublinhamos e para terminar, é que estas medidas de austeridade sirvam para o Governo do PSD reduzir salários da função pública e acabar com diminuição de prestações sociais para aqueles que são mais desfavorecidos.